E aí, caras, quanto tempo, né, sem gravar vídeo aqui pro canal? Três meses? Pois é, tirei um hiato aí pra surpresa de ninguém, volta e meia eu faço isso. Já fiz isso ano passado, fiquei quatro meses fora, fiz isso de novo esse ano, agora fiquei três meses e provavelmente eu vou fazer de novo em breve, mano. É assim que eu vivo, mano, sumindo e voltando, sumindo e voltando, porque, sejamos realistas, não tem muito mais nada interessante acontecendo na internet, né? Depois que a treta do Haluca se foi, tudo morreu, mano, tudo morreu. Tá uma paz inquietante pra ser honesto. Então, aproveitando essa paz na internet, eu resolvi tirar um tempinho fora, um tempinho pra mim mesmo, um tempinho pra mim, sabe, fazer algumas coisas mais produtivas da minha vida. A verdade é que, desde que eu fiz aquele meu documentário sobre solidão masculina, que tinha muita coisa pessoal envolvida nele, eu venho refletindo muito sobre como eu venho vivendo a minha vida nesses últimos anos, tipo... E com toda essa reflexão na minha cabeça, me veio estar o puta, eu preciso ser um cara mais natureza, sabe? Preciso ser um cara mais livre, preciso ser um cara mais ligado com o mundo, respirar um pouco de ar livre. Basicamente é isso. Então, durante aquele vídeo eu tive muita reflexão. E o que que eu fiz? Bom, eu comprei uma bicicleta e comecei a andar por aí, comecei a andar, sabe, sem rumo, ir pra lá, pra cá, fazer muitas quilometragens de bicicleta e refletir a minha vida durante esses... Durante essas sessões de ciclismo e, cara, eu te garanto, é uma terapia, mano, é uma terapia sem fim. Tipo, olha pra mim, cara, olha pra mim nessa foto, olha o quão feliz eu pareço. É, não muito, mas você pegou o ponto, sabe? Tipo, porra, fiz a barba, mano, tava andando por aí no mato, entendeu? Alegre, solto, finalmente leve com tudo. Então, pois é, eu tirei esses três meses pra realmente fazer alguma coisa de produtivo da minha vida, sabe? E não ficar só nesse quarto aqui. E digamos que, no fim dos dias, teve seus grandes altos e teve seus baixos, mano. Não foi totalmente perfeito, mas a vida nem sempre é perfeita, né? Nunca é tão fácil. Se fosse tão fácil, perderia graça. Então, é, eu tô bem. Eu tô bem. Pra algumas pessoas aí que ficaram comentando durante meses nos meus vídeos onde eu tava, pra mim voltar. É, voltei. E tô bem. Quer dizer, eu tô mais ou menos, na verdade, tem muita coisa ruim acontecendo no estado, né? No sul aí. Muita gente se fudeu por essas chuvas. Tem outras coisas menores que também me afetam um pouco. Tipo, porra, o Klopp saindo do Liverpool. O Harry Kane não ganhando nenhum título esse ano. O Roman Reigns perdendo o título da WWE pro Cody Rhodes, mano. Depois de mil dias de reinado. Então, tem várias coisas que me deixam pra baixo. Umas mais sérias, umas menos sérias. Mas o ponto é que... É que... Né? Vocês pegaram o ponto, mano. Sempre tem alguma coisa que vai deixar você meio pra baixo. Não tem muito o que você fazer. E assim, mano. Voltando a falar um pouco sobre o YouTube aqui. Saindo um pouco da minha vida pessoal e o que eu andei fazendo nesses meses. O YouTube... Sei lá, mano. O YouTube tá uma terra diferente agora pra mim. Eu não sei. Eu não me sinto mais... Bem-vindo aqui. Sabe? Eu não sei explicar essa sensação. Mas parece que o YouTube mudou muito nesses últimos anos, meses, pra ser honesto. Tipo, parece que agora o YouTube não promove mais qualquer tipo de vídeo. Parece que agora o YouTube virou mais uma terra de shorts, sabe? Virou uma tiktokização do YouTube. Se você quiser ganhar inscrito atualmente no YouTube, talvez você tenha que fazer shorts, mano. Porque parece que se você quiser fazer vídeos mais tranquilos, tipo assim, só falando com o seu público. Ou dando algumas opiniões, meio nada a ver aí. Parece que não rola mais, sabe? Parece que o YouTube corta totalmente o seu alcance. E eu já notei isso há um tempo. Já veio notando isso há anos já aqui. Mas é sempre triste, mano. Ver como o algoritmo muda e como, sei lá, beneficia conteúdos curtos, entre aspas, entendeu? E outra, cara. O YouTube também tá bem paradão nesses últimos tempos. Eu notei isso. Pelo que eu tava vendo, o canal principal do Digo, ele também parou faz uns quatro meses. Outros YouTubers aí que eu acompanho também deram uma parada. Então, sei lá, mano. Parece que tá todo mundo meio desanimado esse ano com a atual situação do YouTube, tá ligado? Então, é bom saber que eu não tô nesse barco sozinho. Não é só eu que dou insumiços. É meio que geral que tá fazendo isso. Então, é até um sentimento acolhedor pra dizer a verdade. No fim, não tem muito mais o que se comentar esse ano, sabe? Parece que tudo de interessante foi usado ano passado com a teta do Haluca. Então, ficou... Esse ano ficou meio que uma terra... Um deserto. Então, é. Eu não sei se vou voltar todo dia a fazer vídeo. Porque vai ser difícil achar coisa pra mim comentar. E, sinceramente, mano. Eu realmente, por esse período que eu fiquei longe, eu pensei em me aposentar de vez do YouTube. Largar tudo, entendeu? Tipo, ah, foda-se. Isso aqui não dá mais dinheiro. Não dá mais alcance. Então, por que eu continuo fazendo isso aqui? Eu não sei, cara. Parece que tem algo que me puxa pra isso aqui de novo. Às vezes eu tô deitado na cama e... E, pô, eu sinto vontade de falar, tá ligado? De falar pra câmera. De falar pra alguma galerinha aí que ainda me escuta. Eu não sei. Tem esse sentimento que... Que me puxa de volta. Então, no fim, eu acho que eu só não tô pronto pra abandonar o navio de vez. Mas, enfim, outro motivo que eu dei uma parada aí com os vídeos é que uma coisa bem importante vem acontecendo na minha vida. Uma coisa que acontece na vida de todo mundo, mas não deixa de ser um evento bem importante na vida das pessoas. Evento canônico, sabe? Eu tô de mudança. Vou me mudar da casa dos meus pais. Olha só que legal. Então, é meio burocrático, né? Tu se mudar. Tem que ver um monte de merda aí. Comprar móveis. Comprei maioria e tal. Mas, falta uma geladeira, mano. Falta uma geladeira. Se vocês quiserem me passar um pix aí pra mim comprar uma geladeira, olha que massa. Tá perto do meu aniversário, então. Por que não me dar um presente de aniversário, né? É uma geladeira, mano. Nunca pedi nada pra vocês, então. Passo o pix aí, mano. Falando sério, falando sério. Então, é... É meio complicado tudo isso, sabe? Muitas mudanças. Muitas coisas acontecendo dentro da minha cabeça. E fora na minha vida também. Então, meio que fica sem tempo pro YouTube. Porque não é uma coisa que eu uso pra me sustentar, então. De qualquer forma, eu vou tentar voltar aí nesses próximos dias. Eu realmente acho que a única salvação pra esse canal são os documentários longos que eu faço aí. Tipo, o último que eu fiz foi do PC Siqueira. Foi mais ou menos o da Solidão Masculina lá, que eu gostei bastante de fazer. Eu acho que, talvez, esses sejam os tubos de respiração pro canal continuar vivo. O problema é que eu sou um cara muito preguiçoso, cara. Tipo, eu tenho extrema dificuldade em me concentrar em algo pra valer, sabe? Tipo, aqueles documentários que é mais editado, é mais trabalhoso. Eu levo dias pra fazer. O que não era, tá ligado? Se eu me concentrasse pra valer, eu consegui terminar em dois, três dias. Mas, como eu falei, eu sou um cara bem avoado, assim. Então, eu não consigo pegar pra fazer. E outra, bem preguiçoso também. Dá uma preguiça do caralho fazer esses vídeos mais trabalhados e longos. Mas, eu vou tentar de vez em quando. Então, por enquanto, eu prefiro fazer esses vídeos mais de boa, que é fácil de editar e fácil de gravar. Só falando com vocês, nada demais, entendeu? Nada muito trabalhado. E vamos ver até onde isso nos leva. Provavelmente, não muito longe, né? Porque o YouTube, ou ele vai recomendar shorts, ou vai recomendar vídeos longos de essay. Porque essa é a nova vibe do YouTube. Então, é pra quem sentiu minha falta aí. Você aí que anda comentando no meu canal todo dia. Voltei, mano. Voltei. Parabéns. Você conseguiu. Você conseguiu. É um dos poucos sobreviventes que ainda restam nesse canal aqui. Então, não tem muito mais o que falar. É isso. Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Se você gostou, deixa o like. Comenta. Compartilha. Vamos ver se eu vejo vocês amanhã ou algum outro dia. Mas, só queria dar esse pequeno sinal de vida pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Fui. Tchau.